Como prometido, eu comprei a TV Box mais nova, porque aquela que eu achei no lixo não funciona mais. E essa, eu estou testando Free Fire nela. Vamos ver se realmente vai funcionar. Infelizmente, ela não é 5G, 4K, como fala, né? Ela é bem fake mesmo. Mas como você pode ver, instalou Free Fire, mas no Aptoide, né? Porque a Play Store em si é modificada, junto com o Android, então não é aquela Play Store conhecida dos celulares, né? Então essa TV Box não é realmente um emulador. Mas funcionou sim, Free Fire, só que eu tenho que baixar um emulador, como o Panda, né? Para eu conseguir jogar com o mouse e teclado. Mas o jogo em si funcionou, consegui fazer conta, como você pode ver. Só que não se mexe, né? O boneco, porque não reconhece o teclado, o controle e o mouse. Mas, enfim, é só instalar mesmo o emulador que vai funcionar. Vídeo no meu canal, segunda, então vai lá assistir, que vai ser muito top. Valeu, pessoal. Tchau!